Você viu que tem muita notícia hoje no nosso SETV. E a quinta-feira começou com o início da greve dos servidores e professores da Universidade Federal de Sergipe. Pois é, olha, a paralisação faz parte de uma mobilização nacional das categorias para cobrar reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Que contradição! A banda educadora acabou com a educação! Os servidores da UFS fecharam a Avenida Marechal Rondon em frente à Universidade em São Cristóvão. Os técnicos administrativos querem redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais e pedem 27,3% de reposição salarial. Servidores públicos federais estão sem reajuste salarial há pelo menos cinco anos. Nós tivemos até este ano, fruto de um acordo da greve realizada em 2012, um percentual de 5%, mas que sequer alcançou a reposição inflacionária que no ano passado atingiu 6,5%. E é um movimento unificado. Se juntaram aos técnicos administrativos da Universidade Federal de Sergipe e também os professores da UFS que entram em greve por tempo indeterminado. Os professores exigem o mesmo percentual de 27,3% de reposição. 18 universidades federais já pararam a partir de hoje. Hoje já se faz uma greve nacional de docentes e técnicos e agora somando com os estudantes em alguns lugares do país. Por causa do movimento, cerca de 30 mil alunos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da UFS estão prejudicados. Mesmo assim, um grupo de estudantes se somou aos professores e servidores nos gritos de protesto. O Congresso é conservador, votando contra o trabalhador. Os cortes na educação não atingem somente professores, mas também técnicos e os estudantes. Por isso a gente está nessa luta, porque muitos setores aí da universidade, como principalmente os bolsistas, estão sendo afetados. A gente está enfrentando goteiras em sala de aula, falta de papel higiênico nos banheiros, não tem sequer papel toalha na Universidade Federal de Sergipe. A greve dos professores e dos técnicos, ela vem para nós como a única forma que a gente tem de conseguir parar os cortes na educação que tem que ser organizados pelo governo federal e conseguir salvar a universidade da completa precarização do ensino. Após 20 minutos, a pista foi liberada para o trânsito. Bem, a Universidade Federal de Sergipe se manifestou por meio da paralisação por meio de uma nota. A assessoria da UFSS informou que a instituição reconhece o direito de greve dos servidores e que só pode discutir a pauta de reivindicações locais. Quanto às demandas nacionais, a exemplo do reajuste salarial, a assessoria da UFS afirmou que as demandas serão negociadas pelo governo federal. E ainda neste ano...